PowerMosfet Canal N PowerMosfet IRF530N E aí Na região do NS Nossa, eu não to achando esse cara Aqui Aqui mostra Ó ID Constante 17A Então, ou seja, esse MOSFET consegue Corrente constante 17A E a tensão 100V Então, é de excelente para o nosso circuitinho Vamos tirar essa lâmpada aqui Vamos pegar aquela bateria Descer mais que o conjunto Vou colocar a bateria aqui Aqui já temos um perímetro positivo Vamos colocar um voltímetro aqui Então, vamos simular A bateria zerada Ok Dá o play Vejam 700mAh Então, aqui nós temos o potenciômetro Ele está dando uma tensão de referência Aqui o LM358 Que é um amplificador operacional Um resistorzinho de 1K Só para limitar a corrente aqui na base do MOSFET Ah, muito importante Aqui, esse resistor tem que ser de potência Até pode ser uma lâmpada também Pode ser uma lâmpada de carro Veja, tem 1 ohm por 50 watts É isso que é importante Então, vamos aumentar aqui o potenciômetro Veja, 1 ampere Aumenta o potenciômetro 2 amperes 3 4,8 Ou seja Nós estamos colocando uma carga de 4,8 amperes Em cima da bateria Independente da tensão dela Ela está com 0 volts, por exemplo Então, vamos tirar Vamos para o circuito Vamos colocar 5 volts aqui Veja que a fonte é de 24 4,8 10 4,8 14,7 4,8 Então, vocês estão vendo Esse circuito, independente da tensão E da diferença de potencial Entre a tua fonte A tua fonte O carregador E a bateria A corrente vai ser sempre constante Mesmo que seja Mínima 700 miliamperes Então, esse circuito é ideal para isso Ah Anderson, mas puxa Eu quero que fique com 0 Ok Você vem aqui E muda o resistor 2 ohms 352 4 ohms 100 miliamperes ainda 6 ohms 100 miliamperes 10 Só que o problema é que Quando você aumenta a resistência Aqui embaixo Não Aumenta a resistência do resistor A tua potência final de carga Não vai ser a mesma É 71 miliamperes Mas aí Se você pegar aqui E aumentar a corrente até o final Aumentar o potenciômetro Sua corrente máxima vai ser de 900 miliamperes É isso que é o inconveniente Desse circuito Com ohm 8 amperes Ok, beleza Então assim Esse aqui é um circuitinho Para alta Ele é um Regulador de corrente Para altas correntes É já um pouquinho mais complexo De se montar Do que o outro Com o LM117 Vejo que com o LM117 O circuito é ridículo Simples de tudo Dois componentes Mas Tem uma eficiência Tem uma eficiência Assim Acima do Normal E aquilo também nós temos Mas lembrando que Aqui também É aquele mesmo processo Vocês teriam que ficar De olho na carga da bateria Na tensão da bateria Quando a bateria No caso de chumbo Chegar a 14.7 Tem que desligar o carregador Senão vocês vão estragar a bateria E também Colocar corrente De acordo com as especificações Tá 10% da corrente nominal da bateria E por fim Esse último carinha aqui Ele é um híbrido Tá Como assim híbrido É uma mistura Desse cara Regula a tensão Regulador de tensão constante Com esse cara Regulador de corrente constante Então aqui nós temos O primeiro estágio Na verdade os estágios Eles trabalham em paralelo Eles vão trabalhar em paralelo Mas aqui Você vai Determinar a tua tensão de carga Né Se a bateria é de 14.7 Então aqui vocês vão colocar 14.7 volts Através de um multímetro Com um displayzinho Hoje tem aqueles displayzinhos Que vende no mercado livre Que eles mostram tensão e corrente Enfim E aqui Vocês vão escolher A corrente de carga Tá Deixa eu trocar esse resistor aqui Por causa de um ohm Tá Então vamos dar o play aqui Vamos zerar a bateria Então aqui E eu determinei a corrente A tensão de carga Vai ser de 14.7 Beleza Beleza E a minha corrente aqui Eu quero que seja de Deixa eu ver aqui Vamos por um ampere e meio Ó 1.500 miliamperes Então tá Então eu tenho A tensão constante 14 volts Só pra vocês Pra falar que não estão mentindo Vamos colocar um voltímetro aqui Vamos colocar um voltímetro aqui no meio Vejam 14 volts 14.7 Posso até diminuir um pouco aqui Ah Só uma correção aqui Aqui eu vou colocar a letra B Agora eu quero ver que a tensão Aumentou ali Porque como as duas estão com a letra A Quando a letra A aumenta aqui Aumentou aqui também Então vamos 14.753 7.34 7.16 Ok 14.7 É 7.16 Muita coisa não Então beleza Nós temos 14 volts aqui E um ampere e meio de corrente A bateria com 0 volts 5 volts 1.500 10 volts 1.500 13 volts Opa Pera aí 13 volts 1.500 14 volts Opa Olha só o que aconteceu Lembra o que eu falei pra vocês Que Lembrando Pra carregar a bateria Nós precisamos ter a diferença de potencial O ideal No mínimo Pra carregar a bateria Tem que ser corrente constante Tensão constante Dependendo da sua fonte Você pode danificar a bateria E conforme a bateria A bateria vai subindo tensão Conforme a tensão da bateria vai subindo A diferença de potencial Entre a fonte e a bateria Vai diminuindo E consequentemente A corrente vai diminuindo Então olha aqui Vejam aqui Nós determinamos 14.7 volts Pro carregador A bateria aqui Está com 14 E aqui Nós determinamos Que a corrente de carga Seria de 1,5A Mas sozinho Ele mudou pra 0,6A Tá Por que? Conforme a diferença de potencial A diferença de potencial Vão se igualando Forças iguais Em sentidos opostos Uma anula a outra É isso que está acontecendo aqui Então vamos continuar a simulação 14,5 Olha 202 miliamperes 14,69 Ainda vai dar uma corrente Porque a nossa tensão de carga Está com um pouco maior que 7 Olha 0,03 miliamperes Ou seja Então Com esse esqueminha aqui Com esse carregador Vocês podem deixar sua bateria Pode ir por lá E esquecer O que vai acontecer? Vai entrar em modo Ela vai entrar em modo de flutuação Ou seja O circuito Ele vai fornecer a corrente Apenas a corrente necessária Para anular A A A corrente de A corrente de Que ela perde Se você deixar a bateria parada Lembra que ela tem As resistências internas Então Por dia Sei lá Chutando Que seja 60 miliamperes Sei lá 0,01 Ohm Ela vai perder 60 miliamperes por dia Perdão Então aqui Está fornecendo 3 miliamperes Ou seja As forças estão equilibradas Só colocar aqui 14.7 Ó 0,21 Vamos por 14.723 E ainda mesmo assim Tem uma corrente de Não chega nem 100 miliamperes Está vendo Então com esse carregador Com esse esqueminha Vocês tem um ótimo Carregador de baterias E esse carregador aqui Ele é universal Ele carrega qualquer bateria Mas claro que Devido Precisa tomar Certos cuidados Ele não se desliga Sozinho Depois quem quiser Eu até posso Usando o próprio LM358 É possível sim Fazer um carregador Que se desligue sozinho Mas não é o foco agora Tá Bom Deu quase uma hora De vídeo Quase não Uma hora praticamente Para quem tiver Tiver paciência Aí Vejam Espero que tenha gostado Foi bastante útil Espero que tenha sido útil Então só relembrando Como funciona o circuito Aqui Então aqui nós temos Um Regulador de tensão Onde que nós vamos Ter uma tensão Regulada Estabilizada Tá Usando o LM358 É o mesmo CI Tá Ele tem quatro Pinos Dentro do CI Vem dois amplificadores Operacionais Então seja Você vai usar o mesmo CI Para fazer as duas coisas Aqui nós temos Uma tensão de referência Que fixamos em 14.7 Então aqui nós vamos Ter 14.7 Que é o que está aqui Aqui Na verdade Parece que está depois Mas isso vai trabalhar Em paralelo Se vocês verificarem A tensão de entrada Aqui A alimentação Tá vindo no mesmo ponto Aqui O positivo E o negativo A única A única A única A única A única A única Diferença Que é a A tensão De referência Ó A mesma coisa Aqui A tensão De referência Nesse caso Aqui nós temos Um Nós temos Um diodo Aqui Um zener Com um Resistor Aqui nós não temos Trago diretamente Na sua fonte De tensão Aqui Tá E aterrado Aqui o MOSFET Né O MOSFET De 17 Amperes Aqui o negativo Da bateria Positivo E aqui embaixo O resistor Um resistor De 50 watts Se não me falo a memória 100 watts Tá Porque ele vai Também ter Uma certa potência Então aqui Você vai fazer Com que ele Controle a corrente Né Então Que você vai ter A tensão Constante E a corrente Constante Então No final No término Da carga Podem ficar Tranquilos Que não vai Tendo problema Ok pessoal Espero que Tenham gostado Um abraço Obrigado Obrigado Obrigado.